O Inter enfrenta neste sábado a equipe do Atlético Mineiro, mas já pensa na próxima quarta-feira na partida decisiva que pode colocar o clube em uma decisão de Libertadores da América contra a equipe do Fluminense. E para este jogo, um foco está definido pelo departamento de futebol do clube, a recuperação de Sérgio Rocher. O goleiro, titular e herói ao longo do mata-mata de toda a competição sente dores na região lombar e é a grande preocupação do ambiente colorado no momento. Uma decisão para a recuperação dele foi tomada e a gente fala sobre isso agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre Sérgio Rocher. A grande preocupação do momento no ambiente colorado, já que chegando em Porto Alegre ele apontou, na verdade depois no vestiário do jogo contra o Fluminense, ele apontou dores na região lombar e realizou exames aqui em Porto Alegre e vira uma dúvida para o jogo da próxima quarta contra o Fluminense. Mas algumas situações já estão encaminhadas pelo Internacional para essa partida e eu vou relatar elas aqui, tá? O Rocher teve na partida contra o Fluminense no Maracanã um choque na região lombar, um trauma na região lombar e depois no vestiário ele acusou essas dores, disse que elas não passaram, ele conseguiu terminar o jogo normalmente, mas depois no vestiário ele apontou que essas lesões eles não passaram. O Wagner Martins contou lá no canal dele, o Vaguinha, que chegando em Porto Alegre o Rocher realizou exames e a partir desses exames o Inter definiu o itinerário para Sérgio Rocher, o Inter definiu como vai tentar recuperar este jogador que é fundamental para a equipe do Inter e obviamente será fundamental e seria fundamental na semifinal da próxima quarta-feira pela Libertadores da América, tá? O Inter vai de maneira completa retirar Rocher das atividades mais fortes, tirar Rocher dos treinamentos. A partir de agora ele só vai para o CT Parque Gigante para realizar trabalhos de fisioterapia, para realizar trabalhos preventivos, para realizar trabalhos a fim de primeiro minimizar essas dores e segundo, prevenir que essas dores não retornem na partida de quarta-feira contra o Fluminense. A primeira decisão que envolve esse projeto Rocher para o jogo da semifinal é óbvio, o Rocher está fora da partida do próximo sábado contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio e vai fazer trabalhos constantes, trabalhos em tempo integral para se recuperar visando a partida da próxima quarta-feira. Aí vocês vão me perguntar, é garantia que o Rocher vai para o jogo? Não há uma garantia disso. Das pessoas que a gente conversa do ambiente do Internacional, existe muita cautela e assim, não estão querendo falar muito sobre o Rocher, não estão abrindo muito sobre o Rocher, o que a gente conseguiu de informação mais é isso, mas não se garante que o Rocher joga na quarta-feira. E obviamente que se o Inter tivesse esta garantia, daria para tranquilizar o torcedor. Agora, o Rocher não vai jogar na quarta-feira? Vou dar agora a minha leitura, não é informação, mas é uma leitura com base no que a gente acompanha e ouve. É muito difícil que o Rocher não jogue na quarta-feira, tá? Primeiro, porque ele vai realizar esse trabalho em torno integral, tá? Porque, obviamente, ele muito quer jogar, ele quer muito jogar. E se o Rocher tiver 80%, 70%, ele vai para o jogo. Se ele tiver com algumas dorzinhas, ele vai para o jogo. Se ele conseguir realizar os movimentos, ele vai para o jogo. Mesmo ainda descontado com essa lesão. E aí, joga e guarda ele de novo, porque vai ter um mês para se preparar visando o jogo contra o Fluminense. Ele está fora do jogo contra o Atlético Mineiro, repito. Ele não deve participar dos próximos treinamentos do Internacional para realizar esse trabalho em tempo integral. O foco do departamento de futebol agora é recuperar o Rocher. Há garantias de que ele vai? Não, mas é a tendência para o jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!